Beijo pra vocês, TVA de Lima. É muito amor, amor pelo próximo, amor pelas pessoas, amor sem ter, sabe, esse negócio. É generalidade, é você achar que todo mundo é igual a você. Se todo mundo se amasse, se todo mundo pudesse um pouco, se todo mundo pudesse um pouco se amar um pouco mais, porque você pode ver, ó, o cara cai de bobeira, não é? Na casca de banana, todo mundo ri. E se fosse você, né, ia tratar por igual, ia ser igual a todo mundo e acabou, tá tudo certo. Mas é gostoso, porque você sai de casa sabendo que vai fazer um bem e fazer o bem que mal tem. E é legal, você vem de boa mesmo, você vem pra poder ver todos vocês, que eu acho legal, rever os amigos, que isso é o mais importante, e vivenciar esse momento legal. Gente, um alô pra todo mundo que tá assistindo, porque nós estamos aqui por uma causa, é os 30 milhões e nós vamos chegar lá. Parece que eu tô estreando na televisão, porque quando a gente entra lá, nós queremos fazer a diferença, não por importância, mas que as pessoas sintam o amor e façam a doação. O objetivo é esse. Bom, eu acho que a gente que trabalha em mídia, é buscar, agora eu tô com uma equipe muito boa, então ninguém faz nada sozinho, uma figurinha está incrível, que ela falou, vou mudar seu visual, e eu quis ter minha cor natural de cabelo, que é essa. Tem luzes? Tem. Mas eu falei, eu quero ser eu. Então essa é a nova flor e eu tô estreando hoje esse visual, pela primeira vez. Sétimo ano no Teleton, primeiro ano eu vim como convidado, era da Fox, e aí em 2014 já no SBT. Já fiz minha parte, já doei, tô indo pro palco agora, e olha, faça também, doe, nem que seja 5 reais. Os 5 reais você já ajuda muito, se cada um doar 5 reais, a gente já chega num valor absurdo, tá bom? É, pra mim foi uma emoção maior ainda, eu tenho uma irmã que é especial, ela é deficiente, então pra mim mexeu muito mais com o meu coração, a gente tá fazendo um monte de programas de TV, mas esse programa pra mim é muito mais do que um programa de TV, é uma história de vida, é o que eu vivo, é o que a minha família vive, então eu tô muito emocionada, tô ansiosa e tô muito realizada. Sabe aquele nosso jogo de cama, comprado na Pernambucanas, um lado tá amarrotado e o outro liso, porque a solidão tá morando comigo. Obrigada, obrigada. Bom, eu sou mãe, não precisa dizer nada, é mãe de 7. Que maravilhosa. Então, quando a gente tem filhos sadios, ótimo, mas quando a gente não tem, a gente tem que estar principalmente pensando nessas mães que precisam de uma força maior pra poder estar cuidando dos filhos dela. E aí, Limeira, beleza? Cadê a cidade de Limeira? Pô, já fiz show lá, muito legal a galera lá. Grande abraço pra galera de Limeira e vamos começar a doar, hein? Não fica só olhando a programação, é pra vocês ligarem, por isso que a gente tá aqui. Beleza? Valeu! Vamos ajudar o Teleton. Teleton.